A história começou quando um cara é esquisito, o chamado Onivoltz começou a fazer vídeos, agora está no YouTube e seus vídeos são o Michel Onivoltz, é Onivoltz! Onivoltz apresenta... Rico vs Pobre na Terceira Guerra Mundial 1. O Rico na Terceira Guerra Mundial Senhor, foi declarada a Terceira Guerra Mundial, e agora o que faremos? Pobre homem, não se preocupe, iremos para nosso banque subterrâneo, lá tem um estoque de comida para no mínimo 300 anos, além de geradores de energia, água e salões de entretenimento. O senhor é o melhor chefe do mundo, então dane-se o mundo, bora simbora! 2. O Pobre na Terceira Guerra Mundial Então está declarada a Terceira Guerra Mundial, mas não entrem em pânico! Senhora, eu disse para não entrar em pânico! Ei! Ei! Tirem a mão de mim! Esse relógio é meu! Socorro! Mamãe, mamãe, o que está acontecendo? Não me chame mais de mãe, filho! Agora é cada um por si! Tome essa faca e se defenda como puder! A guerra nos espera! Hum... Essa não! 3. As Armas do Rico Falso Nildo, trouxe o que pedi? Sim, senhor! Aqui está! O martelo do Thor, o escudo do Capitão América, uma armadura do Homem de Ferro, a lei da manopla do infinito, infelizmente apenas com 3 joias, 3 bombas atômicas, uma bomba de hidrogênio e um tanque de guerra, de titânio e... Já basta! Para que tudo isso? Até parece que vou para a guerra! O senhor é hilário! E 4. As Armas do Pobre Mamãe, vamos se proteger com o quê? Mamãe já tem tudo preparado, meu filho! Peguei todos os garfos e facas da cozinha, um cachorrinho pit, um pão de ontem que está duro feito pedra! E claro que não pode faltar, a arma secreta da mamãe! E o que é mãe? A Havaiana que a mamãe jogava nas suas costas! Nossa! Essa é imbatível! Nunca consegui escapar! Parece até que é teleguiada! Fim! Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comenta aí embaixo! Se inscreve no canal para não perder mais vídeos! Aqui tem mais dois vídeos para você assistir! E valeu, até a próxima! E tchau pessoal! Fui! Fui!